E... oi? Eles não eram colissoristas, eles eram... eles não se incomodavam com a escravidão. Era normal, era o contexto deles. Mas não é normal. Tá bom. Normal é escravidão. É, não é normal o homem chamar a mulher de égua hoje. Principalmente se ele quisesse ilusi-la. Eles acharam normal, sim. Chamar a mulher de égua? Não, na época de Paulo. Não, não, não. Eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo. Hã? Escravidão. Bem... Eles achavam normal a escravidão. A maioria dos homens não gosta quando o outro diz que ele não está entendendo. Mas o que acontece? Mas, assim... Geralmente é discussão entre homens na rua, inclusive no bar. Mas, quanto a essa questão de ter sido isso, eu não sei se dá para perceber. Na nossa cabeça não cabe. Na deles cabia. Paulo, quando ele orienta Tito, ele fala que é para Tito, como pastor de escravos, orientar os escravos a serem obedientes e não serem respondentes. Era a cabeça que Paulo tinha. Paulo não tinha a minha cabeça. Mas, não estou falando nem de cabeça, não de égua. Isso não é que não, não é muito ruim. Então, no passado, quanto agora, né? É, eu acho que chamar a mulher de égua também. Eu também não quero. Eles, como pessoas de Deus, que estavam levando a liberdade, no sentido espiritual, a pessoa, ter, assim, achado normal, para a pessoa ser escravo, apanhado, eu fico... Como o escritor de Cantares também é uma pessoa de Deus. Só que os escritores sagrados são homens do seu tempo. Por isso que a gente não pode trazer a cultura. A gente traz a revelação. Deus falou com ele. Por que eles iam estar tão ruim em escravos, então? Por que eles tiverem que ficaram em escravos? Tanto Deus e o escritório de escravos. Se fosse bom, o Senhor estava bem em escravos. Mas eu não acho que Paulo era bom. É como, por exemplo, a gente hoje tem capitalismo... Eu já falei isso aqui, naquela vez, do introdução bíblica. Que nem a gente tem hoje capitalismo, e há um tempo atrás, estava uma esperança em socialismo. E aí teve a Revolta Bolchevique, que não deu muito certo. E aí hoje, as pessoas, principalmente aqueles que defendem o comunismo, eles dizem que o que acontece é que o comunismo nunca aconteceu como a sua essência em lugar nenhum do mundo. O que houve foi tentativa, que no aspecto político, foi o socialismo. O comunismo mesmo nunca existiu. Em relação à questão do capitalismo, muita gente... Ah, mas o capitalismo, opressor, não sei o que, não sei o que lá. É o que a gente tem. Se vai surgir alguma outra coisa, entende? Beleza, mas é o que a gente tem. Então, como é o que a gente tem, a gente tem empregado, trabalha, te pago, faz isso, aquilo, outro, tal, do tal. Lá na frente, eu não sei o que vai acontecer. Eu sei que hoje é assim. Há um tempo atrás, ué, você foi conquistado. Então, imagina, César, leva a tropa para não sei onde, aí vence os inimigos, não vamos esquecer que se os romanos não fizessem isso com os inimigos, os inimigos também fariam com eles. É que nem a questão dos escravos aqui no Brasil. Não tem bonzinho. Era negro que pegava negro e passava para o branco. Era mais ou menos assim. Entende? Aí, diante de uma situação dessa, eu não sei se dá para perceber, eu já ia pegar um assunto de Zubi, mas deixa eu falar lá. Então... Aí você entra, como você fala no negro, aí você entra na história do seguinte, era uma tributal que era inimigo da tributal e ela era capturada e entendia... Isso! Mas, ué, e em relação aos romanos a mesma coisa. Os romanos estavam expandindo. E aí o que acontecia? Trazia o povo como escravo. E aquilo ali fazia, por exemplo, o escravo servia para divertir o povo como gladiador, o escravo servia para a construção das estradas da Pax Romana, que servia, inclusive, para a pregação do Evangelho. Entendeu? Ou seja, o escravo servia para um monte de coisa. Ou aquelas obras fenomenais eram feitas como? Então, os escravos faziam parte. O cara, ele é um prisioneiro de guerra, ele vai ser vendido, ele vai ser não sei o que lá. Os nórdicos fizeram isso com os ingleses. Assim, era da sociedade de então. E aí, eu, pelo menos, observo que o que Paulo faz é humanizar o relacionamento. Ou seja, senhores, tratem seus servos com dignidade, porque acima de vocês dois há um senhor. Servo, não sirva como alguém para agradar a homens, mas faça como se estivesse para o senhor, porque o senhor, ele vai julgar a todos. não interessa se é senhor ou servo, ele vai julgar a todos, porque ele é senhor de todos. E se você observar, dadas as orientações de Paulo, se os crentes ali eram crentes que realmente escutavam a voz do pastor, era um tratamento melhor do que muitos empregados assalariados de hoje. Então, eu não sei se dá para perceber que a questão não são as regras de CLT ou as regras trabalhistas, a questão é a humanização do tratamento. E ali, naquele contexto, o melhor para humanizar o tratamento era aquilo. Paulo não via outra coisa. Ele é o quê? Pregar uma rebelião quando o cristianismo já era visto mais ou menos como subversivo em alguns contextos? Entende? Então, é importante a gente entender que assim, gente, a Bíblia não foi escrita no século XXI, a Bíblia não foi escrita no Rio de Janeiro, a Bíblia não foi escrita no Brasil, a Bíblia não foi escrita na minha casa. Mas a palavra liberdade ela existe livre? É, vamos fazer um negócio, quem for para o céu, chegando lá, em chegando lá, se você não se distrair com outra coisa, chega lá e discute esse negócio, porque assim, o que a gente tem, assim, porque toda resposta que eu der, vai repetir, vai ser tipo um looping, entende? Porque assim, era a época digital. Eu, por exemplo, eu vejo o livro de Josué, eu me sinto mal, é muita morte, se eles não fizessem isso, eu ia fazer com eles, era a época de então. É como, por exemplo, na época do protestantismo, quando a gente pega e analisa ele, então, vai pegar o livro de Josué, e analisa, a gente pode até acessar o que é uma bombardia, né? Porque ninguém pode ser contra ele. Tá, eu não sei se dá para você entender, assim, é... E aí, eu não sei se dá para perceber que a ciência é... É... É verdade, é... Como uma vida eterna. A pessoa vai correr, mas tem vida eterna. A pessoa é escrava, mas é livre. E há pessoas que são livres, mas são escravos. E o que eu quero falar das ruas de leita, mas não será as assistidas, mas tudo é para mim. É o que a gente fala de Deus, a gente aprendeu a falar de Deus através de Jesus Cristo, e ele é amor. Mas você percebe, a gente não pode misturar a legislação do reino com a realidade humana. Né? Eu faço até um jabá, faço até um jabá do meu livro, entre os sonhos de Deus e as realidades humanas. Uma coisa é o coração de Deus, outra coisa é esse coração se revelando no mundo dos homens. Olha, tem um monte de coisa na igreja que não é certo, mas não tem a ver com Deus isso aí, tem a ver com a gente. Coisas que a gente hoje acha natural, que lá na frente, nossos filhos e netos vão falar assim, o quê? Você foi excluído por causa disso, pai? Fui. Mas isso é absurdo, não está na Bíblia, não está, mas eles conseguiam ler e ver. Como? Eu não sei, mas vejam. Então, assim, se me derem mais uma hora, eu vou continuar falando só isso, porque, assim, o escritor bíblico é o escritor do seu tempo. Ele não pode pensar como a nossa mente. Não tem como. E aí, é onde eu acho que, eu não sei se é ingenuidade, ou, às vezes, maldade de alguns expositores, ou, sei lá, pregadores, quando eles, assim, querem trazer a cultura de lá para cá, porque não cabe. Porque se trouxer alguma coisa, vai ter que trazer outra. Como é que vai ser? Entende? Então, é importante a gente ter isso tudo em mente, né? Por quê? Porque se a gente não fizer isso, a gente corre o risco, né, de, inclusive, não compartilhar o evangelho, não compartilhar o evangelho, né, com o nosso tempo. Porque a gente vai estar trazendo, não uma revelação de Deus, a gente vai estar trazendo uma cultura de um povo semita. A gente vai estar trazendo uma cultura, né, de, uma, como é que pode dizer? Ah, eu trouxe uma religião estrangeira e não necessariamente uma revelação divina. Só que essa revelação divina, ela se deu através de um caldeu que veio da Babilônia e Deus falou que ia surgir uma nova terra, uma nova nação, um novo povo a partir dele e que através da família dele todas as outras famílias seriam abençoadas. Então, não é uma questão de pegar a religião judaico-cristã. Não, a gente conheceu a revelação divina através do contato de Deus com o Babilônio, digamos assim. E aí, a coisa chegou até nós. Ou seja, Deus está tentando falar com a humanidade, ó, e o que acontece? E a humanidade vai ouvindo Deus com a cabeça que tem. Com a cabeça que tem. Não tem como ser de outra forma. Né?